oi gente mais um ano na cozinha no ar e hoje eu trouxe a minha mãe vai fazer uma receita especial dia das mães e mãe é uma arriscada de qualquer jeito que a gente vai fazer com nós vamos fazer receita de uma pizza porque eu já fiz a receita é fácil amiga minha que me passou eu fiz fez sucesso aqui em casa hoje vai dar certo fazer sucesso também é uma delícia gente é uma pizza bem fácil ela é bem prática de fazer e é isso a gente vai fazer juntas aqui vamos compartilhando a receita passo a passo com vocês vamos lá bora lá vamos então aos ingredientes gente 15 gramas de fermento biológico em pó porque dois pacotinhos porque vem o pacote com 10 gramas aí você vai usar um e meio certinho é esse fermento aqui ó fermento biológico em pó viu gente não pode ser daquele outro fermento é não é esse aqui próximo meia colher de sopa de açúcar cinco colheres de óleo uma xícara de água que equivale a 170 ml que eu já meti viu que às vezes você não sabe qual a xícara sal você vai colocar pouquíssimo sal é um terço da colher de sopa próximo ingrediente é o trigo você vai colocar mais ou menos meio quilo de farinha de trigo geralmente eu uso meio que ele costuma dar certo mas se não der você coloca mais um pouquinho então vamos lá fazer a massa primeiro você coloca o fermento posso colocar os dois já um e meio né meio vai no olhômetro viu gente depois você vai colocar a meia colher de açúcar muito menor mas é isso aí você vai mexer esses dois ingredientes cinco colheres de óleo e novamente você mistura vai funcionar tem que ser tudo nessa sequência de urgência não depois você vai fazer e não vai dar certo falar mas ainda ele fez errado então não pode mudar essa sequência não é essa sequência agora o próximo você vai colocar uma xícara de água né que é o 170 ml isso mistura um texto da colher de sopa de sal mexendo sempre e por último nós vamos colocar o trigo é o trigo sem fermento como a gente já usou fermento vai comprar o trigo tradicional viu como eu coloquei o meio quilo no olhômetro eu não vou despejar todo meio quilo aqui não que vai que passou um pouco para misturar aqui vai colocar na esposa para dar o ponto certo qual que é o ponto certo tipo assim a massa fica é ela fica soltando ela solta da vasilha todinha daqui a pouco tem que formar uma massa literalmente e rende quantas pizzas essa massa então a menina que me baixou a lilha ela me falou que fazia uma pizza só que a primeira que eu fiz eu fiz uma só mas ficou muito grosso a massa aí eu parto dá pra fazer duas tranquilo e fica muito bom com a massa mais fininha né isso a massa fica mais macia até também posso colocar mais o trigo acho que eu meio que eu mesmo você vai sentindo a textura dela ela tem que soltar todinha da vasilha viu o mistério também tá em salvar não sei se você faz aqui que é só vai amassar haja braço então gente tá vendo que tá um pouquinho dura tá dando a consistência certo aí eu vou colocar mais um pouquinho de água só para dar uma amolecida na massa ó agora sim tá vendo soltando todinha da vasilha nós tem quebrar sem ela faz não mas também é mais complicado mesmo é só para você conseguir fazer a massa a gente não falou o recheio é o que a gente vai fazer porque aí você pode escolher o que você preferir a gente vai fazer de frango e de calabresa mas aí fica seu critério dá até pra fazer pizza de doce né dá pode fazer de banana com canela ficou muito bom igual no caso como dá duas se for para poucas pessoas você faz uma de banana no sal doce é e onde frango calabresa então gente a massa soltou todinha da vasilha vai partir meio a meio vai fazer duas bolinhas opa pronto você vai embalar ela assim e colocar no saquinho plástico e deixar 20 minutinhos na geladeira para ela crescer você vai fazer um recheio ó observe o tamanho que ela tá quando a gente voltar com ela vocês vão ver elas cresceram bem então bora lá fazer o recheio né gente você coloca um pouquinho de óleo para afogar o frango liga o fogo viu gente é importante aí o que que eu coloco no frango eu gosto de cebola batidinha né que o restinho tava ali que eu peguei mas dá vou pôr muita cebola não porque não tem muita gente vocês podem pôr à vontade tempero também é o critério de cada um do gosto de cada um né pouquinho sal né o frango eu já tinha desfiado ele anteriormente né para adiantar aí o que que eu vou colocar aqui agora vou colocar um pouco de requeijão para ficar mais cremoso aí eu gosto de colocar um pouquinho de molho de tomate também o que vai acontecer agora você vai deixar aqui porque tem mais ingredientes para colocar mas eu gosto de colocar nele na hora que eu tô montando a pizza oi gente voltamos a massa ficou por 20 minutos na geladeira percebe que ela já cresceu coloca a massa uma superfície lisa começa a abrir ela só eu preciso de força é nossa nossa quebrada está estragada já tava no gênero foi porque estraguei agora não quer né gente essa é uma receita que exige muita força vai para um lado para o outro gente enquanto a minha mãe vai terminando aqui de abrir a massa eu vou untar os tabuleiros aproveita e manda o link desse vídeo para sua mãe fala assim mãe faz essa receita comigo aí vocês já vão comprar os ingredientes já vão fazer tudo junto tá bom prontinho gente ó agora vocês coloca ela tabuleiro já untado né tava até para fazer uma borda recheada aqui ó você coloca o recheio e enrola mas nós não vamos fazer a borda não né vamos tirar os excessos né já que nós vamos fazer com borda tá vendo tanto que rende não falei de vocês rende muito dá duas e ainda sobra eu tava falando dá para fazer esfirra gente com esse pedaço que a gente está cortando aqui o restante da massa que sobrar aí na sua casa você pode aproveitar eu falei vai colocar no saquinho plástico mas pode ser no papel filme também viu eu esqueci de falar para vocês eu acho que eu não sou muito habilidoso naquele papel filme não deixa trem bom lá tudo eu acho melhor o saquinho mais prático é o mesmo processo tela abri toda essa forma minha tem um detalhe também gente é são bem pequenas então na forma maior não vai dar esse desperdício de massa não vai ser a continha essa aqui no caso é a pizza média eu queria fazer esse vídeo de chocolate mas minha mãe deixou ah não vai fazer peteca depois sabe tudo para mim que força gente então agora vamos partir para o recheio né vamos montar as fitas para de calabresa frango também vai o tomate né e bolo que o cebola orégano orégano não pode faltar porque é o que dá o sabor vamos lá então vamos lá o olho primeiro passo é o molho de tomate né isso espalhar o molho eu vou colocar a panela todinha porque esse molho aqui é que vai garantir que ela vai ficar mais macia mais molhada geralmente você tem que usar tipo um pincel tipo um pincel mas quando eu não tenho eu tenho mas não achei na verdade procurei e não achei tô montando a de frango e analídea de calabresa agora vamos colocar queijo né vai jogar no porcinho não tem muita frescura não eu tô caprichando mais porque eu sei que tá filmando mas agora eu vou jogar o frango e eu vou colocar na calabresa e café da tarde hoje vai ser pizza né esses dias foi macarrão eu vou colocar cebola também nem se inventa aí na casa de vocês gente vocês gostar pode inventar moda à vontade a vou jogar um tomate tomate de frango será que fica bom acho que é de frango mesmo que põe é a azeitona vou já colocando aqui o orégano obviamente não pode faltar a gente pizza a gente outra coisa vou falar vocês manda idéia pra gente de recheio andar tia faz isso tia faz assim a hora que vocês mandaram as idéias de recheio que eu fizer eu vou postar e marcar quem mandou pra mim viu aqui linda a tá esquecendo onde vai ficar mais bonito ainda enquanto a gente tava montando aqui eu já liguei o forno já tá pré aquecendo lá porque quando a gente levar as pizza o forno já vai tá quentinho pra rapidão ficar pronto e é rapidinho né uns 15 minutos você fica olha lá é muito do forno também nem é bom você fica sempre de ouro voltamos gente as pizzas já estão assadinhas aqui gente sério o cheiro está muito bom tá igual o cheiro de pizzaria mesmo tá tá uma delícia aí agora vamos experimentar minha gente olha só na minha vez de verdade tá botando muita fernal falar a verdade para você mãe ficou muito boa. A massa ficou perfeita. Nossa, que massa gostosa. Gente, sério. Podem fazer sem medo. Ficou muito bom. Vamos trocar? Dá bem. Nossa, muito bom. Amei. E foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui, manda pra gente tipos de recheios diferentes que vocês fazem aí na cidade de vocês, na região de vocês. Não esqueçam de clicar muito aqui no gostei, se inscrever aqui no canal. E é isso. Um beijo. Beijo. Tchau. E até a próxima. Tchau. Tchau.